Música Colégio Autêntico e Você A parceria com a família na formação das crianças e dos jovens Da educação infantil ao ensino médio Uma educação para formar cidadãos críticos e independentes Um projeto pedagógico para toda a vida Unindo valores e competências para o sucesso O Bispo Dom Heraldo recebeu a imprensa aqui no Salão São Paulo Para falar sobre os 60 anos de missão da Diocese de Patos O religioso destacou o momento histórico para a capital do sertão E o processo de preparação e celebração desses 60 anos E a programação que segue até julho Quando será realizado o Congresso Missionário Diocesano A criação de uma Diocese representa não só o aspecto religioso de uma região Mas significa também certa autonomia do ponto de vista organizacional Então celebrar 60 anos da Diocese com os trabalhos que nós já temos Que todos vocês, que a sociedade de Patos e região tem testemunhado ao longo destas décadas É motivo assim de grande, de grande alegria Porque temos a certeza que apesar dos desafios, das dificuldades, dos obstáculos próprios da pessoa humana Das estruturas, da instituição também com seus aspectos humanos, econômicos, políticos Às vezes até ideológicos Nós temos grandes coisas acontecendo O que nós chamamos de evangelização O anúncio do evangelho feito ininterruptamente ao longo destas décadas Nós estamos com a preparação através da coordenação diocesana de pastoral Dos vigários forâneos, de todas as instâncias da Diocese E especificamente para o Congresso Missionário Nós estamos com várias comissões E estamos com uma programação bastante intensa Mas uma programação muito bonita Que está sendo realizada através de grandes momentos de celebrações Também algumas realizações materiais Celebrar os 60 anos É mais do que qualquer providência material ou institucional É uma celebração evangelizadora e missionária Uma celebração como esta não se faz na agenda Marcar um dia de tal hora a tal hora É todo um processo de preparação Até porque nós temos objetivos E os objetivos são alcançados através do desenvolvimento de atividades Uma dinâmica de atividades, de agendas Vão sendo realizadas passo a passo E a celebração será então um ponto alto Vamos dizer assim, a culminância destes 60 anos Bispo, na sua fala o senhor disse que são 60 anos de missão da Diocese 60 anos de missão de evangelizar E muitas vidas já foram transformadas por todo esse trabalho E essa entrega feita pela Diocese Vamos nos perguntar com honestidade e sinceridade O que seria da sociedade sem esse trabalho da igreja Essa evangelização O que seria da sociedade sem a parceria institucional da igreja em tantos espaços Na própria educação, na saúde Grandes testemunhos, exemplos de pessoas que doaram a vida Que se entregaram pela igreja por amor São tantas coisas bonitas que nós devemos celebrar e agradecer Nós começamos toda essa programação Desde o período em que começamos a preparar as assembleias paroquiais E também as assembleias de forania Então aconteceram nas foranias, que são sete foranias na Diocese As foranias são pequenas regiões para atender melhor pastoralmente Aconteceram as assembleias paroquiais Depois nós tivemos nas mesmas foranias Os retiros missionários Para aquecer os leigos e leigas Os padres, religiosos e religiosas As novas comunidades, enfim, a todos Em vista da ideia e da intuição missionária na Diocese Depois dos retiros missionários Nós tivemos, algumas paróquias já realizaram As semanas missionárias Outras estão programadas para esse semestre Até chegar a data do congresso Além do mais, o processo de preparação de cada equipe São várias equipes para dar conta do evento Que a cada semana nós temos reuniões preparatórias No acompanhamento das atribuições de cada uma delas O congresso fecha a celebração dos 60 anos E o Núncio Apostólico deve vir para a última palestra do congresso E para presidir a missa de aniversário dos 60 anos da Diocese no dia 14 Colégio Autêntico e Você A parceria com a família Na formação das crianças e dos jovens Da educação infantil ao ensino médio Uma educação para formar cidadãos críticos e independentes Um projeto pedagógico para toda a vida Unindo valores e competências para o sucesso Um 2 cintia é um determinado Um 2 cintia é uma pessoa ab正ons